Bom dia pessoal, meu nome é Sérgio Cunha, estamos aqui na MyCap para mais um report para vocês. Sexta-feira, dia 4 de janeiro, os mercados começaram o ano ontem com o pé esquerdo e na Europa hoje vai subindo um pouquinho, aqui tivemos uma forte desvalorização e a Ásia também fechou um pouquinho com uma realização em virtude das quedas no mercado de ontem. Vamos falar dos principais índices aqui. Nikkei voltou a pesar e voltou a trabalhar em cima daquele suporte que decide lá no 2080. Qualquer coisa abaixo disso aí a gente vinga big figura de queda e daí para baixo a brincadeira passa a ser de 2030, já pensando lá no 1950. O mercado aqui estava sinalizando fundo, mas não confirmou esse padrão de fundo, não teve força para seguir nesse fundo e agora está perigando aí, trabalhando em cima no suporte que decide aí no 2080 e se perder isso aí vamos ter mais realização. Nikkei é feriado esses dias lá no abril, continua valendo o que a gente tinha falado ontem, mas é aquela, está próximo de cumprir um objetivo nesse 16.400, acima desse tem logo esse 16.500. Para alertar aqui, como a gente tinha falado, está sinalizando o topo, tem padrão de reversão, o Sanku, tá? São três gaps e a gente só pode pensar em uma realização um pouco mais convincente. Se perder esses 16.150 e 16.000 seguidamente, tá? Daí para baixo a gente pode pensar em uma realização maior. A partir da Europa, o mercado cumpriu aí aquele 9.400, tá? E por enquanto vai segurando, tá? É um pontinho que tem tudo realmente para se segurar, mas qualquer coisa abaixo disso aí tem espaço aí livre pelo menos para fazer esse 9.190, tá? O mercado com a queda de ontem, a gente vê que o mercado é perdeu a força de compra que a gente tinha, tá? Hoje vai subindo um pouquinho, mas ainda sem mostrar força que vai continuar aí na recuperação. No curto, volta a se animar se vencer esse 9.490. A partir disso aí a gente já pode pensar nesse 9.600 aí, que é um número que a gente anula a topo e volta a pensar em altas maiores. Partindo para Londres, a queda de Londres não foi tão significativa como a Alemanha, tá? No curto vai se segurando ali nos 6.700, tá? Só perdendo isso daí a gente pode pensar aí numa realização um pouquinho maior e daí para baixo a gente tem esse 6.570. Então vai segurando esses 6.700, então a princípio não mudou muita coisa aqui, tá? A gente ainda tem boa tendência de compra. De qualquer forma, a gente tem que vencer esse 6.770 para a gente olhar lá para as resistências lá no 6.820 e depois 6.875, que é o número que libera para cima, tá? Então no curto prazo aí a tendência é ficar um pouco dentro da congestão, mas o 6.700 é o ponto fundamental aí para a gente pensar numa realização maior e para cima tem que vencer esse 6.770 para a gente pensar aí numa pernada maior lá, aquele 6.870, que é o que chama, tá? O mercado americano fechou o dia aí com uma realizaçãozinha, tá? Então qualquer coisa abaixo aí desse 4.140, a gente tem tudo para fazer aí 4.110 de olho também nesse 4.080, tá? Então 4.110 é o primeiro objetivo e 4.080 é o segundo que pode segurar, tá? a gente só afasta esse perigo de realização comprando 4180 mas aqui o fechamento foi bem claro aqui que tem tudo para continuar realizando falando de Dow Jones, Dow Jones a gente tem uma barra negativa para baixo por enquanto vai vingando aí o topo a gente já vai vendo um cansaço na compra o kick no ADX, então no curto prazo a gente tem o teste para fazer nesse 15.360 e perdendo esse aí tem tudo para fazer esse 16.170 que é o que segura é o suporte aí que tem tudo para segurar, então vai vingando a realização mais do que normal, o mercado aqui já estava esticado, no curto prazo atenção se vencer esse 16.510, aí acima disso a gente pode fazer o 16.590, vale alertar que o mercado americano, além de esticado meio que caiu e comprou, então deu a realização ontem, tem espaço para ir mais, mas o 16.175 aí é o novo ponto de compra e vamos ver se tem tudo para ir para ir buscar lá ou não. Falando do SP, a mesma coisa, o mercado cumpriu o objetivo sentiu lá a resistência do canal de alta e deu uma realizada boa, então tem tudo para fazer esse 1810, que é um pontinho aí, uma prateleira que pode segurar e possível ponto de compra novamente. Se perder esse 1810, daí a gente vai falar de 1790 e 1770, tá? para cima, a gente tem que vencer esse 1835 e depois desse 1845, a gente anular o padrão de topo e daí voltar a pensar em altas, né? A gente tem aqui, também tem o que que não há destígios de área, então a gente vê um cansaço na compra aí, uma realização que a gente teve ontem, que tem espaço para continuar essa realização e esse 1810 aí é o suportinho de seguro, tá? Indo para a BME, foi um DI17, o DI voltou a se estressar, tá? Continua com forte compra, mas a gente, no princípio, tem que vencer esse 1243, comprando esse 1243, a gente abre caminho livre aí para fazer as máximas nesse 1256, tá? A princípio, o intraday estava completamente sem tendência, então voltou a ganhar a compra, então agora a gente vai focar no 1243, mas a gente já pode pensar aí tranquilamente nesse 1256, tá? No curto prazo, a gente realiza, se perder esse 1220, daí para baixo a gente vai fazer aquele 1190, que é o trendline de suporte de alta aí, que vem segurando, tá? Então, aqui, novamente vai querendo armar aí para subir, tá? Dóla ontem abriu fazendo aí uma graça, tá? Fechou lá em cima da resistência desse 1239, então assim, qualquer coisa acima desse 1239, abre caminho livre aí para a gente fazer o 1245 tranquilamente, tá? A atenção aqui deve ser voltada, que o mercado tem quendo de indecisão, né? Que é um possível quendo de topo em cima da resistência, tá? Então, no curto prazo, se perder esse 238 aí, levar junto esse 236, daí a gente pode pensar uma realização aí para um possível topo até esses 232, 2,30, tá? Mas no geral, tá ali trabalhando em cima desse 239, mas de 239, vai fazer 245 facilmente, e daí 245 a gente já vai mirar no 260, tá? Então, o mercado aqui voltou a engatar a compra, então vamos focar aí nesse 239 para ver se vai ter força para romper essa barreira, não. Mas tudo indica que sim, tá? Falando do mercado à vista, né? O mercado não se sustentou, depois de tanta... depois de tanto suor, né? Para conseguir o respiro, o mercado embalado lá pelo mercado exterior, ligou aí uma figura de queda no curto, lembrando que aquela figura de queda no diário também segue firme e forte lá. Então, agora a gente vai focar nesse 50 mil, tá? 50 mil seria a nossa prateleira. Abaixo desse aí tem um pequeno rosco aí nesse 49... 49,5, tá? E se perder isso aí, 48,300 é o que chama, tá? Então o mercado voltou a azedar, é, chance de recuperação aqui novamente só acima de 51,360 e 52 mil, tá? Então, por enquanto, é, tá difícil agora da gente voltar a falar de compra aqui e vamos focar lá nesses 50 mil, tá? A mesma coisa, índice futuro, o mercado voltou a meter a cara e pronto também para mirar lá nos 50 mil, tá? 50 mil é um número, de certa forma, uma prateleira e né, claro, de possível oco, tá? O big oco que a gente tem no diário, tá? Então, se perder 50 mil, aí eu acho que a gente já pode pensar lá naquele 47 mil e 500 facilmente, tá? Então, pra gente falar de compra novamente aqui, tinha que vencer esses 52 mil, tá? Então, a princípio, não tá ainda, não tem nenhum sinal de fundo nem nada, então vamos focar aí nesses 50 mil, porque se perder, é, a chance de, da realização aqui é muito grande, tá? Vamos falar de Petrobras. A Petro, como a gente já vem falando aqui, não tem muita força pra gente vingar um respiro, tá trabalhando em cima desse 16,70 com 16,50, tá? Qualquer coisa abaixo disso aí, a gente pode pensar numa realização maior, daí pra baixo é 16,10 e 15, tá? Então, pra falar de compra aqui, uma coisa muito difícil, tá? É vencer o 17,50, antes disso tem esse 17,25, tá? Então, mas não vamos olhar pra compra não, tá? Vamos pensar aí na perda desse 16,75, 16,70, já com o de olho ali no 16,50, mas se perder isso aí, 15,80 é o que chama. Valezinha, a Vale, ela foi querer voltar a trabalhar dentro do canal de alta, mas sentiu mais uma vez aquele paredão lá no 33 e voltou a pesar, tá? Então, a princípio tá testando lá o suporte no 31,50, tá? Qualquer coisa abaixo disso, a gente vai lamber lá os 30,85, e se perder esse 35 aí, a gente pode esquecer melhora de vez aqui no papel e pensar lá no 29,50, tá? A princípio, a gente ainda tem uma chance aqui, uma chance de médio prazo, mas é fundamental aí ficar acima desse 33, 33,40 pra gente pensar aí numa pernada maior. Beleza? Então, valeu, pessoal. Espero vocês no fórum. Um bom dia a todos.